Vocês pediram, então vou explicar como funciona o filtro avançado do Excel. Aqui tem os meus dados e aqui cabeçalhos com os meus critérios. Suponha que eu queira buscar pelos vendedores de Ana e César. Porém, quero que me retorne apenas as vendas superiores a 3.500. Então, clico em alguma célula da lista, vou em dados e avançado. Eu posso filtrar a minha própria lista ou copiá-la para outro lugar. Vou ficar com a primeira opção. Note que minha lista foi selecionada automaticamente e no intervalo de critério seleciono todo esse intervalo. Ok, perfeito. Vou apagar tudo, clicar na lista, avançado, tudo certo aqui, ok. A lista original voltou. Agora quero retornar todas as datas superiores ao dia 20 do 5 e inferiores ao dia 20 do 6. Porém, considerando apenas os produtos que começam com a letra XL e VW. Esse critério de data também é válido para VW. Avançado e ok. Esse recurso é interessante para quando você precisa copiar dados filtrados para outro local. Tchau! 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 Tchau!